E todo mundo que gosta do futebol, se gosta, né? Depois que estamos aqui reunidos, essa noite, em clima de popularização, nós possamos então encerrar com o chave de outubro, mais uma temporada para o futebol na loja de uma matéria. E ao meu lado, esse ano, com muito prazer, com o bebê de pé, para o bebê de rio, com a loja. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês nesta noite, agradecendo-vos a presença de cada um de vocês, que deixaram seus lares, que vieram compartilhar com a gente nesta noite tão esperada, tão maravilhosa, durante todo o ano, tanto a luta, tanto a dedicação, tanto o suor. E hoje vamos prestigiar os jogadores em destaque do ano de 2011, juntamente com o A7, Rede Divisora e Liga de Futebol Amador. É muito isso que vocês irão apreciar o calor, aquela geradinha que vem aqui com a saudade, e uma noite que certamente será muito agradável. Essa é a nossa invenção. E para que possamos, então, iniciar essa noite de festa aqui na Sede Social no Esporte do Nova Té, que eu convido para a sua ideia que eu possa fazer, então, a abertura oficial, o Sr. Ligo Aparecido Monteiro, presidente da Líbia Municipal do Esporte do Nova Té, e o jornalista Nelson Canoza, o presidente da Líbia Municipal do Esporte do Nova Té, o presidente da Líbia Municipal do Esporte do Nova Té, o presidente da Líbia Municipal do Esporte do Nova Té. Obrigado. 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 Risadinha. Por que será, Nelly? Risadinha? Por que? Risadinha? Por que esse acredito? É só mar Further. Obrigado. Aplausos 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 Os técnicos votaram, alguns jogadores equipes também, próximas de dança, e o melhor árvore da primeira divisão, o ano mais um e ontem é... José Carlos Antunes! Gostaria de destacar, gente, que o Antunes, ele está machucado, tomou o votarinho e foi na fé. Muita vontade, um indagado, vencido, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns a todos, pertence também à Comissão de Andrade, na responsável área de Andrade. Meus auxiliares, quem são os melhores auxiliares da primeira divisão? Parabéns aos árbitros assistentes, Robson da Costa e de Chama de Oliveira.